E agora, dentro disso, né, a gente aqui do Rio, né, começa o maior debate desde que o Pedro veio pro Flamengo, é, pô, pode jogar junto, Gabigol e Pedro? Ah, não, não pode, tal, coisa e tal. Como é que você expôs pros dois jogadores, assim, essa possibilidade, e você fez os dois darem uma dupla de ataque fantástica? Então, assim, o Gabriel, né, se dedicar muito, né, correr demais, o Gabriel que tá em todos os lugares do campo, como é que você fez isso? Você passou pra eles que isso era possível, assim, jogarem juntos? Não, é, entre esses exercícios, né, que a gente faz, eu sempre ouvia, né, de longe, naturalmente, o Pedro não pode jogar com o Gabriel, o Gabriel, pela característica, e o Pedro com as dele, não batem, não se cruzam, não, eu, eu achava isso tudo muito estranho, até porque, e isso eu falei, logo que eu cheguei, eu falei, Gabriel, com quem você jogava no Santos comigo? Ele falou, ó, com o Ricardo Oliveira, eu falei, tá aí, qual é a diferença do Ricardo pro Pedro? Logicamente, cada um com as suas particularidades, com as suas, agora... Foi grande centroavante, né? Eu não tenho dúvidas, né, cada um com os seus fundamentos, né, eu falei, por que que não pode acontecer isso aqui? E eu até ouvi que, olha, é porque a saída do Bruno que provocou essa situação, não, em momento nenhum. Bom você falar isso. Tanto é que eu sempre disse que, pra mim, poderia jogar, com certeza, Gabriel, Bruno, ah, quem sairia, não sei, não sei quem sairia, mas os três poderiam jogar, até porque eu sempre priorizei nas equipes que passei, o sistema ofensivo das equipes, eu já estive em equipes menores, que de repente sempre brigaram também com artilharias, com equipes de ofensividade, muito mais do que equipes defensivas, lógico que futebol é um equilíbrio, você tem que buscar, mas eu nunca deixei de priorizar em todas as equipes que eu trabalhei, o principal, o gol, as minhas equipes sempre, graças a Deus, sempre foram muito ofensivas e bem equilibradas. E aqui não seria diferente. E na minha cabeça, o Pedro poderia, assim, jogar. E falei pra ele, no primeiro dia que eu tive a oportunidade aqui dentro, eu falei que se ele tivesse em qualquer outra equipe do futebol brasileiro hoje, ele seria, com certeza, um dos jogadores pré-convocados, não a Copa, nós ainda estávamos um pouquinho lá atrás, né, três meses atrás. Mas seria, eu não tenho dúvidas que ele estaria sendo relacionado em algumas convocações. Por quê? Pela capacidade que ele possuía. Agora, ele precisava despertar, ele precisava, né, de um empurrão, ele precisava de uma sequência, ele precisava de uma condição. Eu falei, se você quer essa condição, você vai buscar. Eu não vou te dar de mão beijada, mas você vai buscar. Me peça passagem, treinamento, que você vai ter a sua oportunidade. E depois, em seguida, acabou acontecendo, né, a própria lesão do Bruno, que ninguém imaginava, ninguém esperava que tivesse sido tão séria daquela forma. Sim, infelizmente. E quando o Pedro entrou em forma, quando ele realmente esteve melhor em condições, principalmente físicas, muito melhores do que naquele primeiro momento, a partir daí, eu acho que ele próprio foi ocupando um espaço que talvez ele devesse estar brigando já há algum tempo dentro da equipe. Com certeza. E dentro disso, só emendar, porque eu acho que uma das tarefas mais difíceis que o Dorival tem com o elenco que tem em mãos é encaixar as peças e, cara, porque tem muita opção, né? O Flamengo pode jogar diversas. Porque, assim, as pessoas falam, ah, tem que colocar esse, tem que colocar aquele. Não, realmente, colocar é fácil, eu coloco todo mundo. O problema é tirar. Oi, como é que você inicia com 11? Exatamente. O grande problema é saber quem vai sair. É. Por quê? Porque não é uma situação em que, olha, a equipe está oscilante, três estão jogando bem, cinco não estão, quatro mais ou menos. Não, não tem existido isso. A equipe está tendo um equilíbrio. Hoje o Pedro faz os gols, amanhã o Gabriel faz os gols, de repente não fazem. O Arrasca participa, daqui a pouco não é o Arrascaeta. Era o Lázaro, de repente é o Marinho. O Vidal no clássico, né? É o Vidal chegando, fazendo. Então, assim, as duas equipes vinham atuando muito bem, com muita regularidade, encontrando um equilíbrio, todo mundo dando uma boa resposta. Então, não é assim simples. Ah, vou tirar, vou pôr. Eu quero botar todo mundo. Lógico. Todo mundo que esteja bem, em condições, eu quero colocar. Agora, nós temos que saber quem tirar. Isso sempre é fácil. Eu lembro.